Crimes de grande repercussão. No banco dos réus, pessoas que cometeram o ato mais grave, o crime contra a vida. Do outro lado, sete pessoas comuns decidem o que acontece. É o povo quem julga, condena ou absolve. É o tribunal do júri. Hoje a gente vai mostrar para vocês como funciona o tribunal do júri. Inclusive nós estamos aqui agora. Nestas sete cadeiras ficam os jurados, o conselho de sentença. A gente está aqui no tribunal, o tribunal do júri que é previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. E julga os crimes dolosos contra a vida. O maior bem jurídico protegido pelo direito brasileiro. E está aqui comigo o doutor Gessair Coelho de Alcântara, que é juiz aqui no Fórum Criminal em Goiânia e já presidiu mais de 2 mil júris. Doutor Gessair, primeiro, muito obrigado pela disposição de poder explicar para a gente, de maneira bem simples, para as pessoas entenderem o que é o júri popular. Muito bem, o júri popular previsto na Constituição Federal, que é a nossa lei maior no país, em que julga os crimes dolosos contra a vida, que é o maior bem que nós temos, que é a vida. Que se tratam de homicídios, consumados e tentados, aborto, infanticídio, e também o induzimento, instigação e o auxílio ao suicídio. Composto, portanto, por 7 pessoas da sociedade, são chamados jurados, pessoas leigas, que vêm da sociedade para julgar o seu semelhante. Os estudos, feitos por universidades conceituadas, já demonstraram que o júri erra muito menos do que o juiz singular, do que o juiz monocrático. Porque ali estão 7 cidadãos do povo, então são 7 cabeças. O advogado Rogério Leal participa de júris há mais de 25 anos. Ele acompanhou as mudanças nesta forma de julgar, tanto no perfil dos crimes quanto dos jurados. E é justamente por não entender o que é um júri que muitas pessoas se revoltam com certas decisões. E muitas das vezes a sociedade não compreende, porque tem fatores processuais envolvidos naquilo ali. Quais fatores processuais? Nulidades, extinção de punibilidade. Muitas das vezes o conselho é formado e aí o Ministério Público vem e reconhece que está prescrito o crime. E a sociedade não conhece esses conceitos jurídicos. Do que é prescrição? O meu cara foi absorvido. Aí você vai verificar, são fatos que ocorreram há 20 e tantos anos, 30 anos. Então o que não teria é outro caminho a não ser reconhecer uma extinção. São 25 jurados. Quem são essas pessoas? E como a pessoa é, ou muitas vezes, não pode ser escolhida para ser jurado? Nós temos uma lista que nós fazemos anualmente com mais de 800 nomes de pessoas da sociedade. São funcionários públicos, bancários, professores, sapateiro, dentista, médico, enfim, toda a camada social aqui representada. Em cada temporada, nós sorteamos 25. Desses 25, 7, portanto, servem no dia da sessão. Nós temos muitos voluntários, aqueles que vêm até o cartório, no fórum criminal, e se inscrevem de maneira voluntária. Acima de 18 anos e que não tem problema de antecedentes criminais. A Graziella participa como jurada há 17 anos. Veio meio que contra a vontade a primeira vez. Depois pegou o gosto. Ela acha importante participar. Eu acho necessário porque, para se fazer a real justiça, porque assim, tem vários motivos para se morrer e vários motivos para se matar. Eu acho que se mais pessoas ficarem sabendo de como foi o seu comportamento, o porquê, os motivos de toda aquela ação, eu acho que fica mais fácil ser feita a justiça mesmo. Um júri em especial foi o mais exaustivo para ela. Por tema, Tiago, o serial, aquele ali foi complicado. Eu participei de uns cinco dele. Aí já era um tema puxado, uma pessoa já reincidente.